O que é que a senhora vai acabar? Você está aqui conosco? Nós já temos cadeira cativa aqui, não é? Só tem cadeira cativa. É, amor. Eu sou obrigado a fazê-lo, não é? Aí o pessoal vai trazer a posição, mas depois o Fabrício pode ir. Aí a digerça, uma coisa até a outra. Eu tenho que aprovar o requerimento. É, aprovar o requerimento, ela está pegando os nomes lá. Você é potente, Marcos. Você é potente, Marcos. Já resolviu. É, não. Escuta aqui, vocês vão falar, o desejo é de falar de um problema em grupos ou os problemas são individuais, cada um ou o grupo para trazer o mesmo problema? Só para mim poder me orientar, quando eu passar a palavra, eu saber como é que eu faço. É, mas seria, seria, pois é, vamos falar sobre transporte, transporte e acessibilidade. Então, seria o tema de todos vocês, transporte e acessibilidade. Da senhora também? Também. Também, tá. Ok. Pois é, mas aí, antes de abrir, eu não posso ir, eu acho que aqui nós vamos apresentar. Quando a dona Vilma fala da escola Mariana Marques, ela fala com a boca tão boa, ela fala assim, eu estive em São Sebastião, eu conheci a escola Mariana Marques, uma escola bonita, cheia de alunos, alegre, festiva, só uma escola ganha da Mariana Marques, a Yolanda, a Yolanda é a que ela fala com a boca mais cheia, a Yolanda, olha lá, olha lá, olha lá. A Cirlene, depois o Lado José Francisco, o Ronaldo e o Leirival, são os quatro à direita do senhor. Luzia, Helvestre e a dona Vilma. Eles todos são desse grupo, a Uistina, e a Cirlene é a presidente. Tá, vocês já abriram? Já, tá bem. Não, só para pedir para estar presença, você está aí nisso aqui? O Arantes, foi presença aí para nós, vamos ver o status certinho. Eu também, já tinha? Já, ela não tinha. Ah, muito bem. Ok. Só uma escola ganha da Mariana Marques, só a Yolanda, quando ela fala da Yolanda, a boca cheia, alegre, olha lá a alegria dela, da Yolanda. Olha, 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 essa Yolanda, essa Yolanda, é, eu tenho aqui um relatório de visita para poder aprovar, depois, não tem requerimento, só ouvir o pessoal. Podemos começar? Pode ser? A número regimental, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 18ª Legislatura. Solicito aos dilutos deputados Antônio Cás Arantes Inozinho, que registre presença nos postos de habilitação. A presidência nos temos no parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa da leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir e votar proposições da comissão. Esta presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 29 do 10 do Corrente, no município de Belo Horizonte, na Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende recebendo a discussão de votação por posição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria ser tratada nesta fase. Hora do dia, terceira fase, o relatório. Sob a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, no dia 29 do 10 de 18, na Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto. E, na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, local visitado, Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto. Apresentação. Em atendimento ao requerimento da Comissão 12.806, de 2018, do deputado Duarte Vestir, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 29 de outubro do corrente ano, a Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto, para discutir a decisão da Secretaria de Estado de Educação de manter o atual formato de turmas nessa escola. Participou da visita, além do deputado, que foi recebido por Maria Piedade Oliveira, diretora da instituição, além de mães e pais de alunos. Relato. Situada na região do Barreiro, em Belo Horizonte, a Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto é uma escola especial. Oferece ensino fundamental, organizado em 12 turmas, e a educação de jovens e adultos, o EJA, em 8 turmas. São atendidos, anualmente, cerca de 120 alunos, nos turnos da manhã e da tarde. O deputado Duarte Vestir comunicou à diretora Maria da Piedade o resultado da visita dessa comissão, ocorrida na Secretaria de Estado de Educação, em 19 de 10, com o objetivo de debater a possível unificação de turmas da escola. Na ocasião, o chefe de gabinete da Secretaria, Hércules Macedo, assegurou que não há possibilidade de fusão de turmas até o encerramento do ano letivo de 2018. A visita à Secretaria foi motivada por relatos de mães de alunos e funcionários da escola durante a 24ª reunião ordinária da comissão, realizada em 16 de 10 de 2018. Segundo eles, a Secretaria teria requisitado a unificação de turmas de estudantes com deficiência matriculadas no estabelecimento. Além de prejudicar atendimento aos alunos, seu receio era de que a medida fosse uma estratégia para esvaziar a instituição e justificar, no futuro bem próximo, seu fechamento. Além de relatar aos presentes a visita à Secretaria, o deputado alertou as mães e os pais presentes sob a necessidade de observarem o período de matrícula nas escolas especiais para o ano letivo de 2019, já que no ano anterior as vagas foram abertas somente nos últimos dias de dezembro. Assegurou que continuará atento às questões da educação especial e que acompanhará as ações do próximo governo estadual nessa área. A diretora relatou que muitos alunos estão sem laudo médico para a matrícula e que realizou, antes da visita, uma reunião com os responsáveis pelos estudantes para esclarecê-los sob a solicitação do documento nos centros de saúde. Também informou a existência de um projeto já pronto para a construção de um novo prédio para a escola, ainda sem verba para a sua execução. Conclusão. A visita permitiu à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência relatar aos funcionários, pais, alunos da Escola Estadual, doutor Amaro Neves Barreto, os entendimentos com a Secretaria de Estado e Educação, sob a garantia de manutenção das turmas da unidade até o final do ano letivo de 2018. O deputado Duarte Bechir comunicou aos presentes que continuará acompanhando as demandas por matrículas de forma a garantir que a escola permaneça em funcionamento no ano de 2019. Este é o relato da visita. E, antes mesmo de declarar a sua aprovação, eu queria aqui saudar, agradecer os deputados Arantes e Nozinho e dizer que, sem dúvida, dentre outras vitórias da comissão, essa também foi uma vitória muito especial, porque a Secretaria de Educação já tinha definido que estaria unificando algumas turmas e essa unificação traria para os alunos, para os seus familiares, um prejuízo enorme na educação, na orientação e no trabalho feito com esses jovens especiais. A Secretaria de Estado, então, após a visita dessa comissão, nos garantiu que não teria unificação de turmas, ou seja, seriam mantidas as mesmas turmas, o mesmo número para os alunos da escola doutor Amário Neves Barreto, que acabou sendo uma grande vitória. E nós, então, nesse dia, estivemos lá, dia 29 passado, e fomos comunicar à direção da escola, paz, essa decisão da Secretaria de Estado de não mais unificar as turmas, o que, ao nosso ver, dentre outras, mas essa também foi uma grande vitória do nosso trabalho, pelo que eu quero aqui agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes, que esteve conosco no dia da visita da escola aqui, que foi fundamental para a apresentação e aprovação desse requerimento, e o deputado Nozinho, que, da mesma forma, estivemos três aqui, que culminou com essa vitória. A presidência, então, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. E, novamente, faço aqui os elogios e os agradecimentos aos eminentes deputados Nozinho e Antônio Carlos Arantes pela participação efetiva nessa decisão, que foi para nós mais uma grande vitória dos trabalhos da comissão. Nós temos aqui, ainda na terceira fase, a oitiva de cidadãos, e a presidência destina essa fase, para ouvir cidadãos, pelo que nós apresentamos o requerimento, está em votação, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento para que passamos, então, ao oitivo dos cidadãos que se fazem presentes e aqui, de antemão, declarar aqueles e aquelas presentes. A minha direita, a primeira, levanta a mãozinha, a Sirlene Alves, presidente do grupo Autoestima e Inclusão do Brasil. A Sirlene está aqui conosco. Ao seu lado, de azul, José Francisco Santos. Muito obrigado pela visita. E o terceiro, também de azul, de vermelho, Ronaldo Luiz dos Anjos. E o último, a nossa direita, de camisa cinza, claro, Ronaldo Luiz Neirival Pires da Silva. Neirival, o último, a nossa direita. A nossa esquerda, eu queria agradecer a Luísa de Marilac, aqui a nossa esquerda, a primeira. O Helvestre Alves, aqui, um pouco de amarelo, bege, claro. Creme, não é, Osvaldo? Muito obrigado pela presença. E a última, a nossa esquerda, sempre muito alegre, bem disposta, uma grande parceira desta comissão, incentivadora dos trabalhos em defesa do direito da pessoa com deficiência. A nossa querida ex-diretora, coordenadora dos ensinos das escolas especiais de Minas Gerais, ela que foi, senhora Vilma de Oliveira Dias. Bom, eu tomei a liberdade de, inicialmente, solicitar dos participantes qual tema, ou quais os temas seriam pertinentes para esse nosso encontro de hoje, quando a comissão, através da deliberação da Assembleia, permite que os cidadãos possam aqui manifestar os seus anseios, os seus desejos, e também trazer a sua reclamação. E a Sirlene dizia que hoje estarão conosco para discutir transporte e acessibilidade. Então, eu queria que a assessoria me ajudasse com o microfone, se possível o microfone sem fio, passar aqui para a Sirlene, que ela teria mais facilidade e poderia trazê-lo mais para perto de si, para que a Sirlene possa iniciar aí as oitivas. Sirlene, a palavra está com a senhora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, deputado. Em primeiro lugar, eu estou aqui representando o Grupo Autoestima e Inclusão do Brasil, e viemos aqui para falar com o senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui na luta. Sempre o grupo estava presente, depois deu uma afastadinha, mas nós estamos, aos poucos, retornando. E gostaria de parabenizar o senhor, mais uma vez, o senhor está junto com a gente. Tanto eu quanto o grupo ficamos muito felizes por isso, porque nós vamos saber, nós estamos sabendo lá no grupo que nós temos alguém que está do nosso lado. O nosso grupo lá representa uma pessoa carismática, pessoas humildes, carentes. Então, o nosso objetivo do grupo é saber respeitar, atender as pessoas com deficiência, idosos e todos aqueles que quiserem abraçar a nossa causa. Então, eu gostaria de falar com o senhor, deputado, que a nossa causa ainda continua com a acessibilidade e o transporte, que está deixando muito a gente a desejar. Inclusive, a gente ficamos superchateados, até hoje, a gente não aceitamos, por que tirar os cobradores? Isso foi uma bruta de uma covardia com a gente, com as pessoas idosas, com as pessoas com deficiência e a cidadania em geral. Então, deputado, em nome daqui meu e do grupo, nós gostaríamos de pedir ao senhor o que a gente ainda pode fazer, porque eles estão querendo tirar o restinho que ainda tem. Então, está sendo uma grande dificuldade, tanto para todo mundo, como mais para os cadeirantes. Motorista, às vezes, não tem paciência, porque ele sabe que ele está ali no volante, que ele vai ter que sair quando está chovendo, quando está cheio de passageiro para entrar. Muitas, às vezes, até janela, gente, quando dá sinal que eles veem que é um cadeirante, os que ainda param, não são todos, existem sessões, mas, quando eles param, eles têm a coragem de falar que o elevador está estragado. Aí a gente fica naquela. Será que está mesmo? Será que não está? Mas, por que eles acham que a gente está atrapalhando? Então, outra coisa também, deputado, que eu gostaria de perguntar ao senhor se ainda há possibilidade de a gente ainda fazer alguma coisa, porque a nossa comissão, o nosso grupo lá, ainda é pequeno, mas é de coração grande. Para não deixar perder o seu raciocínio com o nosso, eu estou pedindo à assessoria da comissão que façamos um requerimento à BH Trans, que proceda a uma fiscalização nos ônibus com atendimento à pessoa com deficiência e seja conferido o percentual de ônibus que tem a acessibilidade garantida, ou seja, o elevador em funcionamento e ainda o local destinado às cadeiras se os encaixes para atrelar e dar segurança se estão em perfeita condição. A assessoria faz esse requerimento e nós vamos estar, então, solicitando a BH Trans. O quanto antes, a resposta. E, se for o caso, eu vou discutir com a comissão de convidar a BH Trans para estar aqui representada e nós entregarmos formalmente o pedido para que ela possa tomar as providências. Nós vamos ter essa decisão para ir de encontro com a reclamação que a senhora traz na tarde de hoje. Pode prosseguir, por favor. E aí... Obrigado. É só... Ok, então vamos falar, a dona Vilma falar. Ok, dona Vilma, pode falar. Eu já conversei com ela sobre isso, porque, deputado, não é ocasional. É toda hora. O microfone da dona Vilma está sem som, do lado esquerdo. Vamos ver. Repete, dona Vilma, por favor. Não é problema de alguns... Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Aqui tem. Esse deu? Eu já venho observando isso, deputado, porque, como a gente está envolvido aqui na comissão, o problema não é esse ou aquele ônibus. Todo ônibus, porque o aluno, desculpe, o portador da cadeira, o cadeirante, ele aparece ocasionalmente no ponto de ônibus. Eu tenho visto o povo de dentro do ônibus xingando, xingando mesmo, porque o motorista encosta o ônibus, desce e vai atender o cadeirante e atrasa. Porque o elevador não está funcionando. Não, não é porque não está, porque ele tem que sair da cadeira dele para ir lá fora para acionar o elevador. E isso, os outros passageiros que estão no ônibus se irritam, porque é um atraso. É uma média de 10 minutos. Outro dia eu contei no relógio, 12 minutos, um cadeirante gastou para entrar no ônibus. Só imagina, entrou, ele vai descer. Quer dizer, 12 com 12, se pensa por aí, já são 24 minutos. Então, o povo que está dentro do ônibus não pode ficar à mercê desse tipo de colocação. Tem roubo dentro do ônibus, tem assalto, tem de tudo. Mas o que mais me preocupou foi ver o motorista ter que sair do volante, da cadeira dele, ir lá fora para acionar. E isso é muito complicado. Por quê? É atraso de viagem. E depois, a família fica muito chateada. Vou falar em português, claro. A família do cadeirante fica chateada. Revoltada. Revoltada, porque escuta o que o povo de dentro do ônibus está xingando. Porque xingam mesmo, viu, deputado? Infelizmente, eu estou muito... Eu ando de ônibus direto para exatamente ver o problema do deficiente. E esse aí é um dos que eu ia trazer para o senhor. Perfeito. Eu queria saber, dentro da fala da dona Vilma, e aqui a Sirlene está falando, todo ônibus, o motorista tem que descer para dar acesso ou de lá ele tem condição de acessar o elevador? Não, ele tem que descer. Ele tem que descer. Pode estar chovendo, ele tem que descer. Se ele não descer, ele tem que pular a roleta, passar para poder acionar, para voltar novamente. Qual o tempo médio mínimo gasto para atender uma pessoa com deficiência para adentrar para dentro do ônibus? Quando o ônibus para, entra o motorista, sair da cadeira, ir lá atender, e você já está pronta dentro do ônibus, quanto tempo médio você acha que gasta isso? Depois o senhor vai falar também, na sua avaliação. Deputado, depende muito. Primeiro, se o elevador estiver funcionando bem... Não, se o elevador estiver funcionando. Bem, não é? E outra coisa também... Quanto tempo demora, em média? Assim, para ele colocar a gente lá legal mesmo, é assim, mais ou menos, dá beleza, uns 10 a 15 minutos, para a gente ficar legal... Está dentro dos 12 que a senhora está falando, de 10 a 15 minutos. É. Aí, por quê? Por quê, deputada? É uma coisa também que a gente tem... Eu vim para poder falar isso, que onde a gente tem que reclamar, só sabe nos lugares certos. Então, outra coisa também, deputada, eu gostaria, já que o senhor vai entrar em contato com a BH Trans, que eles olhassem, uma outra coisa, abrir a porta dianteira só depois que colocar nós no lugar. Porque ele fica preocupado, você entendeu? Eles ficam preocupados com a gente subir no elevador e preocupados com os passageiros. É perigoso ele acionar um botão lá e jogar a gente para fora. Por quê? Porque ali ele está correndo risco de assalto, porque a caixinha dele está lá e ele está sozinho. A caixinha de dinheiro. É, de dinheiro. Então, deputada, eu gostaria, se fosse possível, se for possível, a gente junta com o grupo, vamos fazer uma manifestação. A palavra-chave nossa, eu vim aqui para nós pedir uma coisa... Deixa eu perguntar ainda para me inteirar. Normalmente, isso acontece em muitas outras empresas ou vocês notam que algumas empresas, separadamente, podendo até nominá-las, têm mais erro do que outras. Umas têm mais acerto do que outras. Eu queria, depois que vocês, cada um fosse falando, eu queria a sua manifestação primeiro sobre esse assunto. Depois, cada um falar, eu vou rodar a palavra. Aí, olha, para mim, meu ponto de vista, os meninos vão responder o deles. Para mim, todas são iguais. O tempo é, em geral, porque... Na avaliação da senhora, todas têm a mesma dificuldade. Todas iguais, todas. Porque, quando você pensa que está dando certo, o motorista já fica chateado. Eu não estou falando, eu estou falando de motorista, deputado, porque agora de cobrador a gente já nem pode mais tanto falar. Aí, os motoristas, às vezes, pedem para parar próximo ao passeio, para a gente subir, igual a minha cadeira é motorizada, ela não dá para virar, muitos aqui, a cadeira é motorizada, ou eles param fora do passeio. Esse ônibus novo agora, que vem, que vem com ar-condicionado, deputado, sinceramente, o senhor vai me desculpar, foi o pior ônibus que eles puderam inventar. Nós vamos incluir representantes das tropas de ônibus em Belo Horizonte? Você vai fazer sindicato? Todas. Representantes dos ônibus, sindicato dos ônibus. Todas. Deputado, Citran também. Que o senhor fizesse convite, faz os dois, porque o Citran ainda é pior ainda, porque os elevadores deles são na traseira. Então, aquilo ali, a gente tem... Deputado, do transporte que eu tenho que falar com o senhor é esse, fechar com a chave final. Nós vamos ter que lutar, fazer o que for, deputado, voltar esses cobradores. Porque esses cobradores, sem cobrador, não dá. Não dá, porque quem está sofrendo somos nós. É igual a dona Vilma falou ali. A gente já viu várias reclamações que a gente... Ah, porque já vem mais um cadeirante para atar o sangue. E a mesma coisa são os idosos. Aí, aqueles com aquelas dificuldades de passar na roleta, aí o motorista já arranca o ônibus, acha que ele já sentou, e o motorista não tem a visão. Então, olha, se for, eu falo mesmo, se a empresa estiver achando que ele está economizando dinheiro para eles, não está, eles estão mais, é complicado. Porque quantas vezes, já aconteceu várias vezes comigo, não sei, com os meninos, eu estou no ponto de onde, eu dou sinal, o motorista abre, ele está lá. Aí ele está preocupado de abrir a porta, porque sabe que eu vou entrar. e vários e vários entram pela porta traseira e ele nem vê. Senhoras e senhores têm condições, um horário bom de estar aqui, num dia de audiência, entre 13 e 14 horas. É um horário bom para todo mundo estar aqui? Sim. 13 e 14, entre 1 e 2 da tarde. Está, porque nós vamos aproveitar que tem um coro aqui, o deputado Nozinho e o Arantes estão aqui, nós vamos aprovar dois requerimentos. Eu pediria que a assessoria atinasse para a nossa fala. Nós vamos deixar aqui, vamos apreciar aqui o requerimento, o primeiro deles, que um pedido de informações sobre as condições de acessibilidade dos veículos de transporte coletivo, especialmente no que se refere ao funcionamento dos elevadores. Esse para o pessoal da BH Trans. E, ao mesmo tempo que nós estamos pedindo, nós vamos convidá-los para estar conosco aqui. Eu acho que a gente vai mais fundo ainda, estando a BH Trans aqui, a representante do Citran, o Citran, a gente podendo olhar um para o outro aqui, empresas, BH Trans e os usuários com deficiência, podendo dizer o que está vivenciando no dia a dia, as dificuldades, que os senhores e as senhoras passam para utilizar o transporte público. Então, aí, melhor do que mandar um requerimento, pedindo a eles informação, é trazê-los aqui e discutir com eles o que está acontecendo, nós vamos ganhar mais tempo. Então, eu solicito a assessoria que construa o requerimento com esse entendimento. A empresa concessionária, as concessionárias, que são organizadas através do Citran, a BH Trans, e os usuários com deficiência, através de suas respectivas associações, aqui nós temos, por exemplo, o grupo Autoestima, Inclusão do Brasil, e outros que a gente vai poder convidar para debater aqui no âmbito da comissão. Eu já queria, inclusive, se a gente conseguir, nós vamos ter um feriado semana que vem, que é o dia 15, a Proclamação da República vai ser na quinta-feira. Se nós conseguíssemos marcar essa audiência para a primeira terça-feira, após o feriado, é a primeira terça-feira, após o dia 15, porque nós estaríamos muito perto de marcar para a semana que vem. Dia 20. Dia 20. é terça-feira. Ou os senhores poderiam melhorar uma segunda-feira, 13h30? Segunda-feira, 13h30. O deputado... Tem algum problema para ter? Eu estou falando em nome do grupo, nem é meu só, não. Se, eu não sei o pessoal se vai concordarem, se for na segunda, para nós é melhor, porque na terça a gente tem a reunião. Segunda, dia 19. Tem a data livre? Segunda e dia 19? Tem? Então, segunda-feira, dia 19 de novembro, audiência... É, muito bem. Dia da bandeira. Dia da vitória. Às 13h30, numa segunda-feira, aqui na Assembleia. Os senhores e as senhoras já estão aqui, e vamos convidar outras entidades representativas. a BH Trans e as empresas que prestam o serviço de transporte público. Ok? Deputado, deixa eu perguntar ao senhor. Nesse intervalo aí, se eu convidar a BH Trans, Citran, tem jeito o senhor fazer um convite também a um órgão, qualquer pessoa da prefeitura? Porque agora eu já vou entrar, eu já vou entrar na acessibilidade. Isso. Eu já vou entrar na... Pois é, mas aí é o seguinte, nós temos que chamar, além da prefeitura de Belo Horizonte, porque nós temos, certamente, tem pessoas que têm um problema de vocês que moram na metropolitana. Tem muitos. Betim, Igarapé, Nova Lima. Então, eu acho que, nesse caso, aí, se a BH Trans com uma dessas companhias vier, eu acho que nós encaminhamos para as outras, porque nós não vamos ter condição de chamar a região metropolitana de Belo Horizonte. Podia chamar um representante da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, o jurídico, que viesse aqui. Então, além da prefeitura de Belo Horizonte, responsável pelo serviço de trânsito e a secretaria que corresponde aos trabalhos da pessoa com deficiência, trânsito e secretaria pertinente à pessoa com deficiência e representantes da Associação da Grambel. DR, com certeza. O DR, ok. Tá. Porque é difícil essa oportunidade. Não, isso não apresentaram. Essa oportunidade. Só isso que eu entendi agora, por último. Audiência. Essa oportunidade, deputado. Só. Mais, certo. Da nossa autoria. Pois não, Sirlene. É difícil essa oportunidade. A prefeitura que pegasse esse órgão dessa parte metropolitana e BH Trans seria ótimo. Pois não. Mas, eu estava já puxando para o lado da acessibilidade em órgãos públicos e privados. Por quê? Porque, quando a gente chega, aí eu já não sei, eu queria, se pudesse encaixar tudo, porque a oportunidade vai ser difícil. Porque todos os lugares, deputado, que a gente chega, a gente está sentindo muita falta, se chama de âmpar. Por quê? De uma acessibilidade. Aí a gente chega em uma loja, não tem. Aí, quando a gente cobra, quando a gente cobra, eles falam, eu não posso colocar que a prefeitura pega. Precisa da gente falar, então, quer que desenhe? Põe um amóvel. Pois é, nessa audiência que nós vamos ter, discutir acessibilidade e transporte, nós podemos levantar aqui outras questões, como a senhora está falando agora, e depois cobrar do Poder Público as ações. É muito importante essa rampa para a gente, deputado, porque é isso que eu vi mesmo, é o transporte e a acessibilidade, e também as lojas que façam, vamos supor, roupa, de roupa, qualquer coisa, que dão um espaço, eles pensam demais nas vendas deles, mas esquece da gente, não dá um espaço para a cadeira entrar, para a gente escolher as coisas que a gente quer. Aí tem, igual, eu estou com uma demanda feia, ali na Igreja Universal, da Afonso Pena, porque eu já fui lá duas vezes, cobrei do pastor, porque eu falei com ele que é muito alta, estou sempre, ele está falando que vai fazer a rampa. Aí, então, a gente está até pensando lá no grupo, fazer dois, assim, dois emblemas, parabenizando a loja acessível e pedindo cobrança a que não é. Porque é uma honra para quem é acessível, porque eu vou falar com o senhor, não sei se os meninos tenham observado, eu, até agora, estou tirando chapéu somente para um lugar que eu vejo que é acessível, porque está expandindo, está indo para tudo enquanto é lado e a primeira coisa que eu noto é o que eles preocupam, é a droga clara. Eu estou tirando chapéu para aquela farmácia, eu falei que eu ainda quero conhecer, sabe, o dono, seja lá quem for. Para parabenizá-lo, pela atitude responsável. Porque é muito bom. Deixa eu aproveitar o quórum, porque depois, se o Arantes ou o Nozinho precisar se ausentar, nós vamos ter apreciado aqui o respectivo requerimento. Eu indago da assessoria se o requerimento já estaria ok. Então, vamos apresentar o requerimento. Os deputados que esse subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno que seja realizado audiência pública para debater as condições de acessibilidade e o atendimento às pessoas com deficiência nos serviços de transporte coletivo e da região metropolitana conforme lista de convidados. Bom, esse é o requerimento e nós, então, vamos fazer a sua apreciação e, de antemão, deixar uma data previamente estabelecida para o nosso encontro, tendo em vista que, se novembro acabar, dezembro já começa Natal, recesso, e nós não vamos ver isso esse ano. Então, eu peço aos deputados que possam, após aqui, assinarem também o requerimento dos membros da comissão e dos presentes. está em votação o requerimento que solicita a realização de audiência pública para debater a acessibilidade e atendimento às pessoas com deficiência no serviço de transporte coletivo de Belo Horizonte e na região metropolitana conforme lista de convidados e anexos. Em votação, senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Está aprovado. E eu, então, solicito aos deputados Nozinho e Antônio Carlos que subscrevam o requerimento. Silene, eu queria ouvir também agora o senhor José Francisco Santos. Também a pergunta que eu fiz, primeiramente, é recorrente? Ou seja, toda linha apresenta essas mesmas dificuldades com elevador para receber as pessoas com deficiência, a cadeira quando chega dentro do ônibus que ela tem que encostar e travar, está tudo certo ou é uma constante? Isso está em todo lugar. Seja bem-vindo, senhor José Francisco. Boa tarde, boa tarde a todos. A observação que eu tenho que fazer a respeito disso realmente é recorrente. Inclusive, o seguinte, a respeito de motorista que está sozinho, pelo menos o bairro que eu moro, que é o João Pinheiro, os ônibus lá só ficam sem cobrador no sábado, das 15 horas, se eu não me engano, e nos domingos. Só que, hoje, aqui, eu peguei um ônibus 41, 10, para vir para cá e estava só o motorista também. E eles, realmente, eles não, tem muitos que são educados. O que eu reclamo muito é o seguinte, na hora que a gente entra no ônibus, eles não estão nem aí. Tem hora que a gente está no meio do ônibus, eles arrancam o ônibus, não querem saber de botar cinto, não querem saber de colocar nada. desrespeitam o pessoal com deficiência. Não estão nem aí, entendeu? E ainda xingando, e o que a dona, foi no graça, desculpe, dona Vilma falou. Eles realmente não respeitam, inclusive a respeito de acessibilidade do elevador. Outro dia, eu peguei um ônibus que era, você faz parte do DR, que é aquele vermelho. Eu peguei o elevador, fui, na hora que eu fui descer, o elevador despencou comigo lá de cima. Se eu não estou seguro, eu tinha me arrebentado no meio da rua. Isso há quantos anos? Eu estou, vou fazer 70 anos, tenho 69, entendeu? E reclamo muito, porque eu, eu fico absurdo, absurdo, porque a maioria das vezes, igual a dona, falou o seguinte, a respeito deles pararem, eles não param no lugar certo. Outra coisa também, que às vezes, eu não posso culpar o motorista, não. Porque o pessoal, no ponto também, é muito mal educado. Em vez de ficar em cima do passeio, fica tudo no meio da rua. E eles não têm como parar no meio fio certo para a gente descer. Isso aí também já foi observado. Entendeu? Agora, esse problema de cobrador e de motorista é muito sério, porque eles, em vez de atender primeiro a nós, da preferência, não dão, não. Primeiro os passageiros entram para poder depois nós sermos atendidos. Entendeu? Então, é outra coisa que é um absurdo uma coisa dessa. Se estiver chovendo, então, nem se fala. É bom ouvir o senhor aqui hoje, ouvir um pouco de cada um, mas vai ser muito importante que no dia 19, o dia da audiência pública, essas manifestações estejam aqui mais uma vez presentes, porque a fala dos senhores e das senhoras, as reclamações, a ponderação dos senhores e das senhoras, é que vai permitir que se busque um caminho para solucionar. O deputado ou os deputados aqui reclamando, colocando para eles a realidade, não tem nada semelhante, parecido, igual, que chega perto de um depoimento de quem convive diariamente com o problema. Então, isso hoje está acontecendo, nós estamos fazendo uma preparatória, os senhores estão trazendo aqui a reclamação, mas só vamos realmente achar o caminho na audiência com a presença dos senhores. Ok? Ok. Outra coisa a respeito de rampas, de acessibilidade em prédios, eu tenho, isso aí nem se fala. porque aí eu queria saber o seguinte, se isso faz a prefeitura, compete a prefeitura, o Estado, sei lá, porque eles não estão aí. Cada município cuida do seu, é a prefeitura. Pois é. É o município. O Estado não é o responsável pelo passeio, pela estrutura municipal. Concordo plenamente. E nessa audiência pública vai estar presente aqui pessoas da prefeitura. Eu concordo plenamente. Pelo menos convidados serão. Entendeu? Concordo plenamente, porque prefeitura. Prefeitura. Outro dia eu tive que ir em um prédio na Rio de Janeiro entre Caetés e Afonso Pena. Se não me engano, era 441 o número do prédio. Fiquei uma hora e meia esperando a pessoa vir me atender, porque lá não tem acessibilidade, os porteiros não estavam nem aí. Eu virei de doido. Agora, eu queria mostrar para o senhor aqui o seguinte, que ela falou os lugares que eu respeito, na Rua Caetés, tem loja Bahia lá. Eu, de tanto reclamar, fizeram a rampa lá. Entendeu? E tem outro prédio aqui, que é na Tamoia. O senhor termina de falar primeiro e depois o senhor localiza a foto, o senhor me empresta o celular e eu vou pedir a TV para focalizar perto do celular. Para o senhor não perder a fala, tem condição de um dos assessores pegar o celular aqui para mim, para mostrar para a TV, essa imagem que ele quer. É, porque é de um prédio que tem acessibilidade, é na Tamoia 666. Por favor. O senhor vai entregar o telefone e mostrar lá para a TV, que é muito importante. Ele vai mostrar lá na câmera, só para passar. É só essa imagem que você quer mostrar ou a da frente também? Não, não, é só essa aí. É essa aí. que eu tenho o número e o prédio. Essa outra aqui, que é o número, o microfone na mão, por favor. Só o microfone para não deixar. Está a rampa aí. Está certinho? Deu para mostrar? Deu, dá, tranquilo. Leva só na câmera para mim, por favor. Para mim, não. Leva lá mais perto para mostrar para o repórter, para a câmera, para que ele possa mostrar aí a... ver se está claro aí se está dando para mostrar. Enquanto ele vai mostrando, o senhor pode falar. Essa imagem que ele está mostrando é de onde? Essa imagem é da rua Tamóis, número 666. O que ocorre nesse local? Esse local é um dos lugares que tem acessibilidade, que o pessoal me colocou. Então, o senhor está mostrando ali o exemplo de acessibilidade. Isso, isso. Aí é móvel, mas isso aí não encontra em lugar nenhum mais. Se eu chego em qualquer lugar, se eu chego em qualquer lugar, não adianta. Outro dia eu precisei ir na Rio de Janeiro, na Afonso Pena também, não pude subir, eu ia até no dentista. Não pude ir no consultório porque não tem acessibilidade. Entendeu? Eu ando mais no meio da rua do que em passeio. Ok, ok. Entendeu? Porque é um absurdo. O que está aqui e depois eu vou anotar direitinho que tem muito mais coisa ainda. Ok, tudo bem. Mas nós vamos ter a hora certa com os representantes. Com certeza. Eu pergunto ao Ronaldo se deseja fazer uso da palavra ou o Ronaldo. Deseja, Ronaldo? Então, passa para o Ronaldo, para mim, por favor, senhor José Francisco. Ronaldo. Ronaldo Luiz dos Anjos. Pode falar, Ronaldo. Bem perto do microfone, por favor. Não, senhor. Eu não sou cadeirante, não tenho mobilidade reduzida também, mas eu sou usuário dos coletivos e vejo diariamente o que está acontecendo com os deficientes. os cadeirantes, principalmente. Então, é isso que eu gostaria de falar. A sensibilidade deles nos coletivos, eu tenho observado isso aí diariamente, porque eu faço, eu sou usuário também dos coletivos, então, eu tenho observado muito... É muito reduzido. Muito reduzido, é. Ok. Entendeu? Ok. Só isso que eu gostaria de falar. Neirival Pires da Silva, Neirival. Bem perto do microfone, por favor. É, com todo o respeito, as autoridades, eu peço muita atenção nessa aceibilidade com responsabilidade, porque, realmente, eu, demais pessoas, passam por muito problema dentro do ônibus, principalmente no DNR, a BR-Trans também. Então, com todo o respeito, passam por certos problemas, a lei, ela favorece, põe a lei, tudo beleza, mas, quando chega dentro do ônibus, muda a lei todinho, pelo próprio funcionário da empresa. A lei muda, pelo funcionário. Eu estou com causas, com todo o respeito, ao juiz que está ganhando a minha causa, já levei lá, o juiz está ganhando direitinho. A empresa recorreu, que é um direito, certo? Não pelo dinheiro, mas, sim, pelo respeito às pessoas com deficiência. Desculpa, fico nervoso no microfone. Não, está certo, está certo. Então, com todo o respeito. E a única casa que a gente tem, que eu sei, de direito, acesso, é uma dessas aqui, e a casa dos direitos humanos. Ok. Eu peço a Camila para que pegue o microfone e traga aqui a minha esquerda, por favor, enquanto eu faço um comentário. Nerval, muito nos preocupou, durante o processo eleitoral, agora não tem mais, embaixo, a esquerda aqui. Durante o processo eleitoral, a eleição, aqui, a esquerda aqui, aqui, pode. Durante o processo eleitoral, nós vimos que todos os pré-candidatos, seja presidente da República, estavam presentes em suas entrevistas, pela primeira vez, num processo eleitoral, ficou claro que ele não falava tão somente para as pessoas que não têm deficiência. Todos eles, quando falavam, tinham do lado o intérprete. Foi a primeira vez que isso aconteceu. O presidente eleito, dando entrevista na sua casa, a todo instante, até numa hora de uma oração, tinha o intérprete, que ele não falava tão somente com os brasileiros que não têm deficiência. Mas, especialmente, o recado era dado para as pessoas com deficiência de todo o Brasil. O respeito às pessoas com deficiência ficou nítido para mim. Eu conversava agora há pouco com o deputado Arantes numa infelicidade do governador eleito. Hoje aqui não se faz, eu não fiz desse pronunciamento para tentar diminuir o seu valor, mas a infeliz declaração do governador eleito, ele disse, numa de suas entrevistas, que a lei que obriga as empresas a reservar um percentual de vagas para a pessoa com deficiência, que ela deveria ser revogada. Revogada. Quer dizer que é uma lei que não serve. Que, na visão do governador eleito, essa lei não tem como ser cumprida. Inclusive, cita que 90% dos empresários, 90% dos empresários, não cumprem porque não têm condição de cumprir. E ainda observou com o seguinte exemplo. Numa empresa de vigilância, como é que é que eu vou pôr um vigilante armado deficiente, cego? Como é que eu vou pôr? A repórter é mais do que a depressa disse, mas, candidato, na empresa de vigilância, não é só o vigilante armado que trabalha, tem telefonista que tem deficiência, tem motorista cadeirante. explicou a ele e ele mais uma vez disse, mas é muito difícil de cumprir. Quer dizer, uma família que tem as pessoas com deficiência em casa e que nunca vai conseguir um emprego porque um governante, um homem público, diz que 90% das empresas não têm condição de cumprir, nunca vivenciou uma pessoa com deficiência sair de casa, passa dois, três, quatro, cinco ônibus, não tem vaga para a pessoa com deficiência, que pare dois, três, que tem que carregar a cadeira porque o elevador está quebrado, que quando chega no meio do ônibus, é como disse aqui o senhor Ronaldo, o Zé Francisco, que arranca e quase cai e joga para trás. Pois é, mas essas pessoas que não têm uma vivência do cotidiano, para ser governante, certamente, só quem conhece é que será governante sabendo o que passa a população. Então, quando eu falo que agora já passou, não tem problema, é que nós vamos ter que correr atrás do prejuízo ano que vem para ver se o governador agora, no exercício do mandato, que ele possa mudar o seu entendimento de que buscar junto conosco, nos auxiliar, que as empresas passem a cumprir e que não dizer que elas não têm a condição de cumprir ou que tenha que revogar a lei. Se nós não temos deficientes preparados, vamos arrumar curso, capacitar essas pessoas, ensinar a dirigir. Quantos de vocês gostariam de ter emprego, mas nunca teve a oportunidade de aprender a dirigir um carro? Então, vamos capacitar para buscar um emprego, em vez das pessoas ficarem tomando remédio e presas em casa. Ou, quando saem de casa, tem que passar a vergonha que hoje passa, que nós estamos discutindo aqui no sistema de transporte. Então, essa audiência é um pouco daquilo que a gente vê, mas a responsabilidade do poder público com as pessoas com deficiência é terrível. E os particulares, assim como o governador atual eleito, acha que não tem condição de cumprir, tem que revogar uma lei. Então, nós estamos numa encruzilhada em que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi aprovado há dois anos atrás. Nós já marcamos uma audiência aqui para chamar o CREA para que as casas que forem construídas a partir de agora se adequem à lei que obriga que elas tenham acessibilidade. um percentual de casas a serem construídas aqui para frente tem que estar completamente adequado à lei federal. Então, as nossas reclamações realmente são muitas em decorrência da irresponsabilidade dos governos. Por isso que são muitas. Então, nós temos que estar atentos, vigilantes, xingando, brigando, reclamando, porque senão acomoda e não se faz nada. Por isso que eu falo da importância dos senhores e as senhoras estarem aqui dia 19 novamente para junto com o poder público nós discutimos a questão. Vamos ouvir aqui a dona Luísa de Marilac. Eu vou voltar para o senhor porque o microfone não está aí porque tudo que fala tem que estar gravado. Boa tarde a todos. Eu venho também reclamar dos ônibus. Eu moro na região metropolitana, eu moro em Santa Luzia. E tenho pedido, eu tenho ligado praticamente todos os dias com algum problema. Tenho alguns ônibus, em especial lá na minha região lá, que o ônibus não dá segurança nenhuma para o cadeirante. É o que eu falo. Porque o que acontece? O cinto tem duas cadeirinhas na frente e o cinto, o que acontece? Aqui na cadeira eu tenho que colocar o cinto nessa posição aqui das costas e a mim mesmo não pega, eu não tenho nenhuma segurança. Dependendo da maneira que o ônibus vira, eu fico, se a minha irmã solta, fico solta, literalmente solta, sem nenhuma condição. Como a sequela de uma paralisia infantil é do lado esquerdo, dependendo da situação eu não consigo me afirmar. O lado direito tem firmeza, mas o lado esquerdo não tem nenhum. E outra coisa, parece até que o pessoal da empresa lá são meus parentes que eu tenho que dar satisfação para eles e a hora que eu vou sair é a única maneira de eu não ter que ficar parando o ônibus. Eu tenho alguns amigos que às vezes me ajudam, tem vezes que a gente prende três ônibus no final lá, porque eles não enviam o ônibus com o elevador para que eu possa me locomover, ou então eu dependo de falar para eles, não, eu vou sair no tal horário, vocês podem mandar para mim? E se por um acaso acontecer do ônibus quebrar, independente de eu ter compromisso ou não, eles não cumprem comigo o que eles fazem. são várias reclamações, são muitas reclamações que eu tenho feito para eles, mas em poucas eu estou sendo atendido. Já estive lá na Rodap, já pedi, já estive com o diretor lá, mas até agora nenhuma solução. Perfeito. Ok. Tudo que a senhora falou aqui hoje é importante, quando eu estou falando, dia 19, a senhora voltar. Se o Elvésio Alves, bem pertinho do microfone. Ah, senhor, é? Então, a dona Vilma de Oliveira Dias, é um prazer ouvir a senhora. Agora já pode ter ouvido um pouquinho de cada um, o relato da senhora final dessa vivência será muito importante para nós. Só me deixa aqui com uma corda no pescoço. Nós precisamos, sabe, deputado, fazer um dossiê, porque eu tenho visto hoje em Belo Horizonte, por excelência, como eu ando por todo o Estado, aumentou muito o número de deficientes nos nossos ônibus. E a qualidade não melhorou. Eu quero endossar esse pedido do cobrador, que eu já estou trabalhando em cima disso, lá, eu faço parte do Concep 5, e é um dos assuntos que eu já levei para lá também, porque virou calamidade, outro dia eu estava no ônibus, como eu ando de ônibus, exatamente para poder observar o deficiente, enquanto o motorista desceu para ir por o cadeirante, um rapaz que estava do meu lado abriu a caixinha do dinheiro e tirou o dinheiro. Então, os donos do Zon estão achando que estão economizando, mas não estão. A quantidade de gente que entra pela porta da frente, pela porta de trás, é muito maior hoje. Eu queria voltar no relatório da escola que o senhor fez, só para dizer uma coisa muito importante. Não é possível tirar uma criança de uma sala e pôr-lhe outra, porque cada turma da escola especial tem uma deficiência diferente da outra. E o alunado já é organizado por turmas da necessidade que ele tem. Eu acho que é isso que eu já falei com o senhor, que nós estamos de conversar com os nossos diretores. Outra coisa que eu queria trazer aqui para nós, quem sabe, deputado, o senhor conseguiria convidar, não sei se o governador ou o secretário de Estado da Educação para vir aqui um dia ouvir a população, porque tem me preocupado muito, por exemplo, o deficiente visual. O povo senta na cadeira do deficiente visual e ninguém dentro do ônibus fala nada e ele fica lá capengando. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma conversa mais ampla. Com certeza. E quem sabe o próximo futuro governador possa querer fazê-lo. O nosso secretário de Educação possa nos ouvir. A senhora veja bem, dona Vilma, que o que acontece? A criança nasce lá no interior. Na cidade dela, vamos colocar que não exista uma associação de pais e amigos. Exato. Aí a prefeitura não vai receber essa criança na escola. Aquela criança com deficiência na cidade que não tem a pai, ela não vai para a escola, porque a escola municipal não se preparou para receber essa criança. as a pais se preparam, as a pais têm o transporte, as a pais já têm o professor treinado, as a pais têm equipe multidisciplinar, as a pais, na medida do possível, quase todas têm acessibilidade. Então, se não existe as a pais em uma cidade, quer dizer que zerou. Aquela criança não é de ninguém, porque o prefeito fala, não, com deficiência não é meu, não. Não é meu. O governador fala, não, com deficiência também não é meu, eu não tenho responsabilidade com deficiência. eu não tenho escola especial em toda a cidade. Então, aquela criança está totalmente relegada, abandonada, preterida por todas as demais crianças da cidade. Se a criança nasce sem deficiência nenhuma, o prefeito fala, é minha. É minha. Essa é minha. Eu vou dar o ônibus, eu vou dar alimentação, também não preciso de rampa na escola, não preciso de onde pôr a cadeira de roda, não preciso de ônibus para levantar a cadeira, essa criança é minha. Se a criança é deficiente, não, essa não é minha, não. Essa vamos procurar um dono para ela. Mas aqui não tem a pai, prefeito. O que me importa, eu não sou responsável, o governador também não é. Então, nós tínhamos que rediscutir a educação, a questão da educação com relação à pessoa com deficiência. A Cidinha, diretor da escola João Moreira Salles, lá no bairro Minaslândia, Minaslândia, o jovem fica na escola, aí eles chegam a um ponto que eles falam, esse jovem, ele vai para a inclusão, agora ele vai ter um período numa escola estadual, aí ele sai para ir para a inclusão. Se ele está frequentando a escola João Moreira Salles, que é a escola especial, das poucas que existem, a Cidinha dá o transporte. Se ele vai para a inclusão no Estado, o Estado já não dá o transporte. Não tem. Então, a família não tem como transportar aquele jovem com deficiência até a escola estadual, onde seria ele incluso, para ele ter direito a um turno na escola especial novamente, onde a escola especial continua oferecendo transporte. É isso que é inclusão. Então, olha o transtorno, olha o transtorno. A mãe tem que levar para a escola estadual, não tem transporte, um período da manhã. Aí ele vai para a escola especial, continua tendo transporte. Agora, se você inclui o aluno totalmente, se ele está incluso, mas continua vivenciando as suas dificuldades, dentro da sua... daquilo que ele tem de deficiência, ele vai ter que parar na escola estadual, onde ele foi incluso, porque não tem transporte. deputado, isso já existiu. Não, é sem caminho. Não, isso já existiu, porque os meus alunos lá do Iolanda, eles eram, a maior parte deles eram integrados. Um horário comigo lá na escola e outro horário. E tinham o passe escolar, porque eu lutei por isso. Pois é. Eu acho que isso não pode ser de uma diretora, coitadinha, sozinha, que tem coragem... Mas tem que ser uma política no Estado. que tem coragem de ir à luta. O Estado não reconhece as escolas especiais. Elas não são reconhecidas pelo Estado. Você vê que nós éramos 46 escolas. Elas não são financiadas pelo Estado dentro da necessidade. Nem de merenda. Às vezes, fala assim, as nossas oficinas, como é que nós vamos ensinar o menino a costurar, a fazer um bordado, a fazer um colarzinho, na oficina pedagógica. Fala assim, bom, o Estado dá dinheiro, não. Então, vamos pedir aos vizinhos, pedir aos pais doação para o Estado para dar. Não, terrível. A situação... Está muito triste. É completamente abandonada à educação especial. Por isso que eu estou insistindo, deputado, de a gente fazer um dossiê, um levantamento do que nós precisamos de verdade. Precisamos de professores, de diretores, vamos começar de cima, de diretores, de gestores... A Cidinha ficou na escola, João Moreira Salles, sem vice-diretor. Eu sei disso. Aí foi acusada de abandonar o trabalho porque uma pessoa que é diretora, ela sozinha, ela tem filho, ela tem família, às vezes tem que tratar de assunto da própria escola, fora da escola, como é que você vai comprar fiado, como é que você vai comprar merenda, como é que você vai comprar pão, como é que você vai lidar com o transporte, tudo sentado em uma cadeira. Você tem que se ausentar. Então, se a pessoa tem que ausentar, a escola especial, pelo número de alunos, não tem direito a ter vice. Uma política completamente equivocada. Isso não sei por quê. Equivocada. Só pode ter vice quem tem mais de 500. Nós não temos escola especial nenhuma com 500. Não cabe 500 alunos em uma escola especial? Era número de turmas, não era esse número de alunos. Deputado, é igual o salário dos diretores que eu estou falando com o senhor. Tem diretor ganhando menos que professor porque não tem X número de alunos. Isso eu sei. Nós tínhamos no passado, e estão até me cobrando isso, uma gratificação por número de turmas. Porque o aluno deficiente, ele gasta o dobro ou às vezes até o triplo do que um outro aluno. Isso, de atenção também. Então, o quadro de escola tem que ser refeito à moda antiga. Não é que a gente tinha nada de mais, não. Era a questão do gestor saber o que ele precisava de verdade. Então, o professorado qualificado, gestores qualificados, com a competência da escola, até os nossos serviçais, deputado, tem que ser qualificado. Com certeza. Lá na minha escola, todos passavam por treinamento. Por que hoje não pode mais? É toda a equipe que tem que estar em suas áreas. E outra coisa que falou que outro dia, que eu vou levantar de novo, nós precisamos trabalhar educação, saúde, trabalho e segurança junto. Não tem jeito da educação especial trabalhar isolado. Nós vamos ter que encerrar essa fala. Nós vamos... Eu peço a Camila, novamente, que leve o microfone lá no Nerival, para mim, no último, para ele concluir. Enquanto a Camila providencia o microfone, dona Vilma, nós estamos chegando num momento ou se discute e valoriza a educação das pessoas com deficiência ou o governo vai ter que realmente assumir que ele não tem condição de cuidar e não quer cuidar. Deputado, nós temos que mostrar para ele que eram 46 escolas no Estado. Hoje são 23. Por que fecharam? Falta de compromisso. Está aí o deputado que conhece essa história. E outra coisa, ou nós vamos trabalhar seriamente, aí nós temos que qualificar também o nosso corpo técnico das escolas, ou vamos deixar de lado, porque não dá para fazer de conta. Perfeito. Mas nós temos muitos assuntos para discutir. Eu começo a pensar que os novos governantes, pelo menos é o que eu disse, dona Vilma, na última aí, Nerival, só um minutinho, Nerival, que eu começo a pensar que em decorrência desse último processo eleitoral, quando os candidatos, o presidente eleito, conforme eu disse, todos eles se manifestaram pela primeira vez com o intérprete, não estavam falando somente para um grupo de brasileiros, estavam falando para todos, especialmente para aqueles que não ouvem. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, eu também reconheci, mas nós temos assuntos diversos. Imagina bem que o nosso sonho é que a escola especial não tivesse terminalidade, que as crianças não passassem, os jovens por ali, com quem vai falar, você vai fazer da primeira ao nono, o ano, ao décimo, nós não queríamos uma terminalidade, porque tem muitas pessoas com deficiência que estão ali, que, por mais que você exercite para que ela seja alfabetizada, o ganho dela, não só com a possibilidade de alfabetização, mas com a melhora, com o atendimento da equipe multidisciplinar, você entendeu? E isso, quando ele sai da escola especial, vai para a escola normal, a escola regular, como chamam, chega lá, não tem essa equipe mais na escola estadual que o governo não prepara. Então, é uma transição tão boba, tão mentirosa, que, para que a escola tivesse uma sobrevida, criaram, eu tenho até vergonha de falar, criaram o EJA nas escolas especiais. O livro do EJA, os livros do EJA, deputado Arantes, eu garanto que a Cidinha está aí, 60, 80% das crianças não leu uma fala, uma palavra do livro do EJA, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Agora, o que o governo fez? falou, olha, tirar essas crianças daqui agora e mandar para casa, a gente fica meio sem graça. Então, o que nós vamos fazer? Vão fingir que nós estamos dando mais tempo para ficar na escola? Vamos colocar esse livro aqui do EJA, mas esse livro, eles não vão entender isso aqui, mas coloque que eles ficam mais um tempo, fica mais cinco anos, pelo menos. Então, assim, um abandono dos abandonos, totalmente esquecido, tem que ser rediscutido mesmo. O Nerival pediu para complementar a sua fala, Nerival, pode falar. por favor, bem perto do microfone. Eu queria cumprimentar vocês com respeito a todos vocês aqui e a todas as pessoas com deficiência e a mim mesmo. É porque se no dia, talvez, eu não estiver aqui, é porque eu vou passar para a cirurgia. Aí, eu queria pedir respeito a todos vocês aqui, eu vou fazer de tudo. Para estar aqui dia 19. Para mim, estar aqui dia 19. Mas nós vamos sentir muita sua falta, viu, Nerival? Com ponto ou sem ponto, eu vou tentar dissolver. o senhor José Francisco Santos queria concluir também a fala? Pois não. A palavra com o senhor. Observação, deputado, que eu queria fazer com o senhor é o seguinte, primeiro, eu vou fazer uma pergunta. O transporte coletivo, isso é área da prefeitura, correto? Correto. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, uma portaria de uma empresa pode sobrepor a um decreto? Não, definitivamente. Empresa não legisla. Eu também concordo plenamente. Eu vou explicar o porquê eu estou perguntando. Eu morei oito anos em Nova Lima. O senhor falou a respeito de Nova Lima. A maioria dos ônibus lá são todos com o elevador quebrado. Uma vez, eu estava aqui esperando um ônibus aqui em frente ao correio, passou cinco ônibus todos eles com o elevador quebrado. Aí passou um especial que é de ar-condicionado. Aí, para mim entrar, eu entrei. Aí, você tem que pagar a passagem. Não vou pagar, não. Já passou, você disse, ah, vai pagar. E o sujeito foi tão irresponsável e tão ignorante que parou o ônibus ali no corredor da Nossa Senhora do Carmo e veio para mim e disse, se você pagar a passagem, o ônibus vai ficar aqui, não vai sair. Eu disse, como é que é? Não, então, tá bom, chama a polícia para mim. Aí, ah, então, quem vai chamar sou eu. Na hora que eu peguei o telefone, ele viu, ele aí virou para mim, se é algum advogado, eu disse, não sou, mas entendo, eu entendo os meus direitos. Então, eu tenho direito a andar em qualquer ônibus coletivo aqui. Essa vai ser o que eu estou falando, porque, no dia que todo mundo estiver aqui, que eu acho um absurdo, esses ônibus que são, dizem que é especial porque tem ar-condicionado, não aceitar cadeirante nem dozo, porque, às vezes, igual lá nesse dia mesmo, cinco ônibus passaram, e a maioria dos elevadores quebraram. E, quando estão funcionando, os cobradores não sabem manipular. Tá, mas o DR não pode, como órgão que é estadual, cuidar de um assunto de uma empresa municipal que não faz intermunicipal. Pois é, mas lá é DR. Pois é, mas o DR não tem capacidade, não tem de ele fiscalizar se ela só faz o transporte municipal. Então, a legislação municipal, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura tem que cuidar. Agora, veja bem, nós temos 853 municípios, nós não temos nem 100 municípios com o Conselho instalado de defesa da pessoa com deficiência. Nem 100 não tem em Minas Gerais. Então, eu acho que é um pouco de falta de juízo, de atenção também, do Poder Municipal. O Nozim chamou aqui a Prefeitura de Itabira para vir discutir, representantes dos surdos de Itabira. Discutimos aqui, achamos caminhos, discutimos aqui, preocupou, mas isso não é em toda cidade que faz. Entendeu? Se todo mundo tivesse essa responsabilidade com o seu município, as pessoas com deficiência teriam respeito no Estado inteiro. Não, eu concordo plenamente. Por isso eu pergunto para o senhor, porque cada órgão tem sua responsabilidade. Entendeu? Como os outros coletivos aqui, a responsabilidade é da Prefeitura e do BH Trans. O BH Trans só não pode ir, liga, 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 fazer a reclamação, não adianta nada que eles não estão nem aí. Era isso que eu tinha que observar. Bom, eu queria aqui agradecer muito a presença dos deputados Antônio Carlos Arantes e o deputado Nozinho, que sem os quais nós não teríamos tido a oportunidade de discutir e votar o requerimento importante para a audiência pública. Queria agradecer também aqui, muito especialmente, a Sirlene Alves, que é presidente do Grupo Autoestima e Inclusão do Brasil, o que falou por último agora, o senhor José Francisco Santos, o Ronaldo Luiz dos Anjos, o Nerival Pires da Silva, todos à minha direita, e do meu lado esquerdo, a senhora Luísa de Marilac, o senhor Elvécio Alves, e também a dona Vilma de Oliveira Dias, sempre contribui com os trabalhos dessa comissão. Agradecer a nossa assessoria, que com muita rapidez e também sintonizada nas discussões, propiciou que os requerimentos fossem construídos e apreciados com muita urgência e o devido atender na finalidade. E cumprindo a finalidade também da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos senhores e senhoras convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra.